O governo federal estuda a criação de um novo programa para qualificar jovens para o mercado de trabalho. A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro disse que os candidatos terão uma ajuda de custo de R$ 600 para trabalhar e aprender uma nova profissão. Metade do valor será pago pelo governo e metade pelos empregadores. A ideia é capacitar os jovens e gerar oportunidades para futuras contratações. O ministro Paulo Guedes afirmou que o governo federal tem recursos disponíveis para o lançamento do programa que deve ocorrer no final deste ano. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.